Música Solcente igreja Solcente igreja Adore este nome que te faz triunfar Adore sempre um papai Levante o sol de mãos, colaqueu. Vivo, veja assim no teu amor O céu aterroi em estar o teu favor Santo exaltado, dignificado 24 horas bem monitorado Em meu coração, tua fé e irmã Meu amigo é o meu te dará Adore este homem que te mostrei no lugar Adore todo tempo e nunca pare de loucar Escreva-se o meu amor O céu inteiro está pelo amor Santo exaltado, magnificado 24 horas bem monitorado Em meu coração, tua fé e irmã E somente o que é isso da canção de Deus E mais não me puder Adore este homem que te mostrei no lugar Adore todo tempo e nunca pare de loucar Que seja assim o teu louvor O céu inteiro está pelo amor 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 E mais não me puder Em meu coração, tua fé e irmã Meu amigo é o meu te dará Somente aqueles que vão dominar o mundo Com o espírito que está aqui em vocês Dá uma salva de papas a grandeza Amém, adoro de mim Amém, adoro de mim Amém, adoro de mim Amém, adoro de mim